Bem, pessoal, boa tarde a todos. É um prazer tê-los todos aqui no Seminário Teoria dos Números. Estamos contentes que o professor Leandro já está bem de saúde e podemos dar prosseguimento aos seminários. Hoje é a parte 2 do seminário do professor Leandro, que tem por meta chegar numa ideia da demonstração do Teorema dos Números Primos. Então, professor Leandro, obrigado novamente por aceitar o convite. Obrigado pelo esforço que você está fazendo. Obrigado, Luca. Eu que agradeço pela oportunidade. Ok, então, pessoal, hoje nós vamos dar sequência no nosso seminário. Como o Emar já mencionou, um dos objetivos centrais vai ser discutir as ideias que estão por trás da prova do Teorema dos Números Primos. E o que eu quero fazer hoje é mostrar como que a gente usa as funções de Cheb-Cheb, a função psi, que eu vou chamar aqui, depois a psi 1, tá? para provar o Teorema dos Números Primos, ok? E depois, no finalzinho da apresentação de hoje, nós vamos finalmente ver qual que é também a conexão da função de Cheb-Cheb com a parte de teoria analítica, né? da teoria da função zeta de Riemann. Tá certo? Então, hoje nós vamos focar nessa parte aqui da linha do tempo, que é a prova do Teorema dos Números Primos, via as técnicas introduzidas por Hadamard de Lavalé Poisson. Ok, então, vamos lá. Só lembrando aqui o enunciado, né? O Teorema dos Números Primos afirma, então, que a quantidade de primos até uma magnitude x, que é a quantidade de elementos desse conjunto aqui, ela é assintoticamente equivalente, no infinito, a essa quantidade, x sobre log x. Então, isso significa que o limite, quando x tende a infinito, da quantidade πx, dividido por x log x, esse limite aqui que existe é igual a 1. Legal? Então, esse é o enunciado do Teorema. Então, hoje nós vamos ver que existem outras maneiras de entender esse comportamento sintótico da πx através de outras funções que vão ajudar a gente a conectar com a teoria de funções analíticas. Então, a primeira delas que vai nos auxiliar nessa tarefa é essa primeira função de Chebyshev. Então, como que a gente define? Eu vou considerar que é x maior ou igual a 2, tá? É um número real, então, maior ou igual a 2. Ok? Então, a função Ψ de Chebyshev é definida como sendo esse somatório aqui, somatório sobre todos os inteiros que são potências de um único primo, menor ou igual a x. Eu somo quem? Ao invés de somar o próprio primo, eu vou somar esse piso aqui, LNP. Bom, a gente... Na verdade, essa aqui é uma notação para significar, de fato, esse somatório aqui. Eu vou somar sobre todos os m naturais, sobre todos os p primos, o número LNP, ok? Com essa recessão aqui. O p elevado a m tem que ser menor ou igual a x. Obviamente, isso aqui é uma soma infinita, não tem nenhuma questão de convergência aqui. Então, eu coloquei aqui o exemplo... Vamos ver aqui como que a gente faz, por exemplo, o cálculo de Ψ30. O que eu faço? Eu pego todas as potências de primo, que não excedem 30. Vamos começar, por exemplo, com as potências de 2. Vão ser essas quatro primeiras aí, que aparecem no diagrama. Em seguida, eu passo para o próximo primo e olho todas as potências que não excedem 30. Vão ser essas três, estão mostradas aí, e assim por diante. A última parcela vai ser composta pelo 29, a potência 1, ok? E o valor, então, da função Ψ, seria a soma de cada uma dessas parcelas aqui. Observe que a parcela equivalente ao LNP de 2, ela ocorre quatro vezes, então está aqui a multiplicidade dela, e assim por diante. Então, essa é a maneira, né? Como que a gente pode ver a função Ψ de Cheb-Cheb. Legal? Eu coloquei aqui um esboço do gráfico da função Ψ, tá? Esse esboço tem uma reta aqui, pontilhada, que seria uma representação, né? Da identidade. Depois nós vamos ver por que ela está aqui, tá? Do que a pouquinho. Então, ela tem esse jeitão. É uma função escada, né? Ela é contínua por pedaços, tá? E é contínua esquerda, verdade. Legal. Existem três maneiras convenientes de a gente reescrever, na verdade, duas outras maneiras alternativas de reescrever essa função Ψ de Cheb-Cheb. Uma delas é essa que está apresentada nesse slide, que envolve a função de Fomangô, tá? Uma função de Fomangô avaliada, então, num número natural N, é simplesmente o quê? Vale ln de P, né? Se o parâmetro aqui da função de Fomangô for uma potência de um único primo, tá? Potência positiva aqui inteira. Ela vale zero, caso contrário. Ok? Então, é fácil de ver que essas duas somas aqui representam, na verdade, a mesma quantidade, exatamente por conta da definição da função de Fomangô. Não tem muito segredo. Então, a gente pode, na verdade, entender, né? A função Ψ, então, como soma sobre os naturais de 1 até x, certo? Da função de Fomangô. Ok? Essa é uma maneira alternativa. E outra maneira alternativa que eu vou usar hoje para explicar o resultado assintótico que eu mencionei no início é essa segunda escrita aqui da função de Chebyshev. Então, aqui nesse caso, a gente está afirmando que, ao invés de escrever ela dessa maneira, né? como soma de lnp, com p elevado a m7z nessa condição, eu posso reescrever essa soma como a soma sobre todos os primos menores do que x, tá? Dessa quantidade aqui, que na verdade significa o piso desse número decimal, né? O maior, inteiro, menor do que esse número, lnx sobre p, tá? vezes lnp, ok? Deixa eu dar uma intuição aqui rápida de por que essa identidade é verdadeira. Eu vou usar um diagrama aqui para facilitar nosso argumento, tá? Então, olha só, a gente fixa o x, bacana? E vamos ver o que a gente pode fazer aqui para comparar essas duas somas. O ideia é a seguinte. A gente enumera os primos, eu estou chamando aqui, então, de pj, então, pj denota, na verdade, o jésimo primo, tá? Então, vamos lá. Eu vou agora escolher uma potência, eu vou chamar ela de kj, de forma que o pj na potência kj, ele não excede o x, ok? Só que o pj na potência kj mais uma unidade, ele já excede o x, tá? Então, isso determina o kj, né? De maneira única, certo? E agora a gente observa, né, das propriedades alimentares do logaritmo, as seguintes relações. Olha só que interessante. Se eu tomar o logaritmo natural do pj na kj, tá? Como é uma função crescente, esse número aqui vai ser, então, menor do que o logaritmo natural x, por sua vez, vai ser menor ou igual do que o logaritmo natural do pj elevado a kj mais um. Bom, então, a gente usa também a propriedade alimentar do logaritmo, eu vou tirar esse expoente kj aqui pra fora, vai ficar só ln de pj desse lado, eu faço a mesma coisa aqui, nesse extremo. Tiro o kj mais um agora. Legal? Vai ficar ln de pj aqui. Então, eu divido essa desigualdade toda por ln de pj e eu obtenho essa desigualdade aqui. Que diz pra gente o seguinte, essa quantidade lnx dividido pelo ln de pj, ela está entre kj e kj mais um. Legal? Então, em particular, dessa desigualdade, eu posso concluir que o piso desse número real aqui, lnx sobre pj, o piso dele é esse cara aqui, pela escolha do kj. Bacana? E, portanto, olha só, esse número, então, é o quê? É o kj, né? E a gente tem aqui quem? kj vezes ln de pj. Bom, mas aí agora é só lembrar como que eu fiz o cálculo da função de Chekhov lá pro 30. A gente viu que a gente organizou todas as potências de primo que não excedem o número x. Então, aqui no caso vão aparecer kj delas por causa dessa escolha, né? De como foi feita a escolha de kj. E aí a gente consegue observar, então, que cada parcela dessas aqui, né? O corresponder é cada uma dessas outras aqui. E vice-versa. Com o mesmo peso. Legal? Então, esse argumento rápido aqui mostra pra gente que essa também é uma outra maneira de representar a função de Chekhov, tá? Pessoal, todo mundo comigo? Óbvio. Eu tô falando sozinho? Não, estamos aqui. Estamos aqui. Beleza. Então, deixa eu resumir aqui. Por enquanto, nós estabelecemos, então, três maneiras alternativas de representar essa função de Chekhov. Essa aqui foi que eu apresentei como definição. Esses outros dois aqui são duas maneiras alternativas. Nós vamos utilizar essas duas maneiras alternativas hoje. Essa aqui é uma maneira fácil de relacionar com a função zeta de Riemann. No final, depois, a gente vai relacionar, de fato, uma função que não é exatamente a psi, mas está ligada a ela, né? E essa outra aqui vai ser pra ajudar a prova de uma proposiçãozinha que eu vou apresentar agora mesmo que me diz algo a respeito do comportamento sintótico da psi-x. Então, a gente sabe esses três fatos. Ok. Bom, vamos lá. Antes de começar com essas partes mais técnicas da psi-x, primeiro, por que eu tô interessado nela? Então, a ideia é a seguinte. Se eu conseguir entender o comportamento sintótico de uma dessas três somas aqui, no caso, a que interessa pra gente seria essa, nós podemos verificar que a gente entende o comportamento sintótico das outras duas. Então, se, por exemplo, eu conseguir alguma técnica pra compreender como que essa função aqui se comporta pra x muito grande, eu consigo entender como que essa aqui se comporta ou como que essa aqui se comporta e assim por diante. Legal? Bom, obviamente, eu tô interessado nesta. Deixa eu dar um argumento teorístico aqui de por que que elas estão, de fato, relacionadas, tá? Depois a gente vai passar pra uma demonstração um pouquinho mais rigorosa a respeito do comportamento sintótico desse cara aqui. Bacana? Então, olha só. A primeira observação que a gente pode fazer é a seguinte. Se eu olhar pra soma, então, da função de Fomangor até uma magnitude x, eu posso decompor essa soma, tá? Como aparece aqui nesse slide, onde cada parcela vai ser um novo somatório, certo? E esse somatório aqui, então, vai ocorrer sobre todos os primos menores que x, mas aqui com potência 1. depois todos os primos, todos os quadrados de primos, né? Menores ou iguais que x. E eu faço isso aqui até a caésima potência menor que x. Então, isso aqui é, de fato, uma separação das parcelas dessa soma da função de Fomangor. E a condição que tá aqui embaixo não pode ser reescrita, né? Como tá mostrado em amarelo. Ao invés de requerer, por exemplo, P2 seja menor ou igual que x, é a mesma coisa falar que eu tô somando sobre todos os primos que são menores ou iguais do que x elevado a 1, já que o peso não vai ser modificado, tá? Na hora que eu faço, que eu mudo do P para o P quadrado, repare que o peso é sempre log P, como ocorre lá na definição da função de Fomangor. Então, olha só que legal. Isso uniformiza as parcelas desse somatório, né? E de forma que eu posso tirar a seguinte conclusão. O maior valor de K possível, que pode aparecer aqui para um x fixado, tá? Ele vai ocorrer, né? No caso mais extremo, em que o primo for o menor possível, certo? Então, essa condição aqui é uma condição, digamos assim, optimal, né? No sentido de que eu não conseguiria um número maior de parcelas se eu escolhesse um primo diferente desse cara aqui. Legal? Então, daqui a gente sabe que o número K, então, que é a quantidade de parcelas que eu decomponho essa soma, essa quantidade de parcelas, ela é estimada pelo log 2 de x. Legal? Então, se eu faço agora a diferença desses dois termos, tá? Sobra que é fácil de ver que é de ordem pequena de log log x. Então, é x ao quadrado vezes log x vezes log 2x, ok? E na hora que eu divido por x log x, esse cara vai a zero. Então, eu começo a compreender que, assintoticamente, essa quantidade e essa aqui são semelhantes, né? Então, isso aqui mostra mais ou menos a relação desse cara aqui com esse, certo? E agora eu vou fazer a relação só de mais um, que é dessa soma do log p com o px, que é o que interessa. Que é um pouquinho mais elaborado, mas o que eu posso observar nesse momento? Se eu fizer uma estimativa bem grosseira, em que eu substituo todas as parcelas pela maior de todas, que, no caso, equivale a log x, tá? Coloco ela em evidência, eu fico, o quê? Com log x, né? Vezes a soma sobre todos os primos menores que x. Isso aqui é exatamente por definição px. Então, eu extraio essa desigualdade trivial, certo? que me diz o seguinte, px é o quê? Pelo menos a soma desse cara sobre x, tá? Mostrando que esse cara aqui não excede x, por exemplo, a gente consegue ver que isso aqui ocorre, certo? Que é uma das relações que a gente vai precisar, né? Para provar o teorema do número primo, ok? Bom, de fato, nós não vamos usar isso não, mas eu estou usando essa discussão aqui mais ou menos para dar uma motivação e tentar dar uma pequena intuição de por que que o estudo assintótico desses três tipos de somas estão interligados, tá claro? Ok. Vamos passar, então, para uma afirmação mais precisa, que é a seguinte. Hoje eu quero mostrar que se a gente for capaz de provar que a função de Chebchev é assintoticamente equivalente à identidade, ou seja, isso aqui, né? Que o limite de px sobre x quando x tem um dia infinito, isso é 1, tá? Nós vamos poder mostrar, então, que a quantidade de primos até a magnitude x é assintoticamente equivalente a x sobre lnx, tá? Que é o teorema dos números primos. Então, em outras palavras, a gente pode reduzir a prova do teorema dos números primos à prova de que essa função psi é assintoticamente equivalente no infinito à identidade. Bacana? Na verdade, são equivalentes essas duas afirmações, mas nós vamos precisar desse lado aqui. Só vai interessar para a gente isso, tá? Se psi x é assintótico à identidade, então eu concluo que px é assintótico à x logx. Ok? Pessoal. Então, vamos lá. A gente tem que fazer essa conta aqui, né? Qual que é o limite quando x tem um dia infinito de x dividido por x linha nx e a gente quer provar a acção. Óbvio que mostrar isso aqui é a mesma coisa que mostrar esse cara, a única coisa que eu fiz aqui é a álgebra, né? Dessas divisões de frações aqui, tá? Então, vamos concentrar aqui nisso. Quero mostrar aqui que o limite de px é linha nx sobre x é igual a 1, tá? E acho que a maneira mais simples de verificar que isso ocorre, né? Sob a condição, claro, de que a tchabtchev é assintótica à identidade, é dividir a tarefa nessas duas subtarefas aqui. Primeiro, eu mostro que o iminf dessa quantidade ele é maior ou igual do que 1 e depois a gente prova que o iminf dessa mesma quantidade é menor ou igual do que 1. E aí, por definição de limite, né? Propriedade elementar de limite, a gente sabe que o limite de px é linha nx vai ser 1. Tá legal? Então, vamos fazer a prova desses dois itens separadamente. Vamos começar aqui discutindo qual que é o argumento do item I. Bom, para fazer o argumento do item I, nós vamos usar uma daquelas representações que a gente discutiu da função tchabtchev. Então, eu vou escrever a psi como sendo a soma sobre todos os primos, tá? E os pesos escritos dessa maneira. Tá bom? Então, olha só aqui, por que que isso aqui é muito conveniente. Fazer a estimativa dessa soma aqui, pelo menos uma estimativa grosseira, vai ser simples. Olha só, aqui eu posso simplesmente esquecer o piso, tá? Então, o número real associado, ele é cota superior pro piso, obviamente, né? Então, aqui eu ganho esse maior igual, tá? E quando eu faço isso, eu também posso cancelar esses dois fatores de lnp. Então, vai ficar só a soma de lnx com x variando, desculpa, com p variando de 1 até x, certo? Bom, mas lnx aqui, para essa soma é constante, não vai ficar aqui só os primos menores do que x da constante 1, que é exatamente o px. Então, a gente acaba concluindo que a psi x é limitada, né? Por lnx, px, tá? Daqui, então, o que eu faço agora? Eu divido tudo por x, a desigualdade que eu acabei de descobrir que é válida, e observo o seguinte, eu posso tomar o limite agora quando x tende a infinito desse lado da desigualdade, tá? Esse limite existe por hipótese, a gente vai estar assumindo, né? Que a função tcheb-tcheb é a sintótica da identidade, então isso aqui dá 1, esse limite. E, por propriedade elementar, né? É claro que o limite também vai coincidir com o limin-inf, porque ele existe, certo? E por que eu faço isso? Porque, na verdade, sobre essa quantidade aqui, eu não sei se ela tem limite quando x tende a infinito, mas qualquer função de x sempre tem limin-inf bem definido. Então, posso tomar limin-inf aqui, tomar limin-inf aqui também. Legal? Que é o que foi feito aqui, né? E aí nós vamos descobrir, então, por conta dessa desigualdade, que os limin-inf estão relacionados como mostra esse diagrama aqui embaixo. Então, a gente acaba de descobrir que o limin-inf de px lnx sobre x é pelo menos 1, certo? E isso, então, estabelece, né? O fato que a gente falou que era verdadeiro lá no item I. Agora, nós precisamos passar para a segunda parte, onde a gente faz a estimativa do limin-inf dessa quantidade. Então, aqui tem um argumento de escala belíssimo. A gente fixa um alfa entre 0 e 1, tá? No aberto. Ok? Ele vai estar fixo, porém vai ser arbitrário. Tá bom? E aí a gente considera as seguintes estimativas. Olha só. Eu reescrevo a função de tcheb-tcheb, né? Como... Observe que ela é maior ou igual do que a soma de lnp sobre todos os primos, tá? De magnitude menor ou igual a do que x. Repara que aqui eu estou somando só os primos com potência 1, não tem os caras com potência 2, com potência 3. Então, aqui são realmente subparcelos, né? Da soma que define a psi, tá? Por isso eu tenho essa desigualdade. Bom, em seguida, eu vou considerar ainda uma restrição maior do que essa, tá? Eu vou somar apenas sobre os primos que excedem x elevado a alfa, mas não em 7x, que está aqui, certo? Então, como esses pesos que são sempre não negativos, se eu pegar aqui uma subquantidade dessa soma, ela vai ser menor ou igual do que a soma inteira, né? De todos os termos, tá? E agora, o truque mais importante aqui para a gente finalmente obter, né? O que a gente está precisando, é fazer uma estimativa grosseira aqui também. Olha só que interessante. O LNP, tá? Eu posso substituir por LN e x alfa nesse argumento. O x alfa é o ponto de mínimo, ou seja, todas as parcelas aqui vão ser uma a uma maiores ou iguais do que a parcela mínima, né? Então, eu fico com essa desigualdade, tá? Bom, e agora eu observo que isso aqui é uma constante para P, então eu vou tirar esse cara aqui para fora do somatório, e está aqui, ok? E o que vai ficar aqui? Bom, vai ficar os primos menores do que x, a quantidade de primo menor que x, menos a quantidade de primo maior do que x elevado a alfa, tá? Então, eu reescrevo isso, né? Com respeito a essa diferença, certo? E dessas observações, então, a gente extrai, né? Usando essa propriedade elementar do logaritmo, que a psi mais alfa lnx vezes pi alfa, esse cara aqui, vou passar ele para o outro lado, tá? Isso aqui é maior ou igual do que alfa lnx vezes pi x. Entendeu? E, bom, então a gente está quase terminando a estimativa, eu copiei aqui, estava no slide anterior, para a gente continuar o raciocínio. E agora, o que nós vamos fazer? Bom, vamos dividir essa desigualdade por x, tá? Os dois membros dela, ok? Então, nós vamos ficar, a primeira parcela seria essa aqui, né? O x sobre x. A segunda, eu vou agrupar dessa forma, vou ficar com lnx sobre x vezes a outra quantidade que aparece, e por último, vou ficar também com esse cliente x sobre x vezes alfa px, tá? Agora, é o seguinte, observe que o número de primos até uma certa magnitude é certamente menor ou igual do que aquela própria magnitude. Porque aquela própria magnitude poderia ser cardinalidade dos conjuntos até x, e a quantidade de primos é certamente menor ou igual do que a quantidade de elementos. Então, isso aqui é uma observação simples, né? Que a px é sempre menor ou igual do que o ponto que ela está sendo avaliada, tá? E daí, eu posso, então, fazer uma estimativa desse lado aqui, tá? Vou utilizar essa informação aqui para esse cara. E concluir, então, que essa quantidade aqui do lado esquerdo, tá? Ela é majorada, né? Por essa quantidade aqui, ok? E, portanto, essa soma aqui, então, excede essa, né? Essa quantidade. Alpha vezes x lnx dividido por x. Bom, a gente está quase acabando já, agora basta observar aqui o número alpha é estritamente entre 0 e 1, ou seja, ele é estritamente menor do que 1, tá? E, portanto, essa, esse produto aqui, ou esse quociente, né? x alfa lnx sobre x, que vai convergir para 0 quando o x tender a mais infinito, tá? Porque aqui tem potência 1, né? Esse cara aqui, a gente sabe, converge para 1 por hipótese, e, portanto, nós vamos conseguir mostrar que o limisup dessa quantidade, que eu não sei se quantidade tem limite ainda, ou não, né? Mas o limisup dela certamente vai estar limitado por 1, né? Ou seja, esse aqui. Bom, e como essa desigualdade última aqui, né? Tem que valer para todo alfa entre 0 e 1, não interessa qual que seja o valor de alfa, eu sou obrigado a concluir, então, que o limisup de px lnx, que se quer menor ou igual do que 1. Bacana? E aí, portanto, a gente tem a prova da afirmação que a gente fez, certo? Então, repetindo, o que nós fizemos aqui resumidamente, a gente assumiu que a função de Cheb-Chev era sintótica à identidade no infinito, e nós concluímos que a partir dessa informação a validade do teorema dos números prínquos. Está claro, professor? Todo mundo online ainda? Ou eu estou falando sozinho? Não, todo mundo aqui, todo mundo bem atento. Eu morro de medo de ficar de novo sozinho, então, às vezes, eu paro e pergunto para ter. Obrigado, Neymar, pelo feedback. Então, pessoal, foi isso aqui o nosso problema, tá? Vamos dar um passinho agora adiante. Nós vamos considerar, então, a função chamada função psi 1, ou a segunda função de Cheb-Chev. Ela é uma espécie de média normalizada da função de Cheb-Chev no seguinte sentido, eu vou integrar a função de Cheb-Chev, que é uma função escadinha, do 1 até um número x, ok? Então, isso aqui vai ser o valor psi 1 de x. vou voltar aqui a representar ela. Então, por exemplo, a psi 1 de 30, quem que é? É a área embaixo dessa função escada que está aqui achurada em vermelho, assim que eu calculo a psi 1 de x. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a psi de x ela tem uma natureza e uma estrutura muito combinatória e discreta, tá? Quando eu integro psi 1 de x, eu consigo começar a colocar as ferramentas do cálculo em ação. Então, por exemplo, eu já melhoro muito essa função porque a psi 1 de x, por exemplo, ela já nasce derivável nos pontos de continuidade da psi, tá? Então, essa já seria uma vantagem por si só. E outra coisa interessante é o seguinte, que o comportamento assintótico de uma função no infinito, ele também está relacionado com o comportamento assintótico dessa integral no infinito. E se por alguma razão especial o comportamento assintótico dessa média for mais fácil de ser obtido do que da própria função, a gente tem uma razão muito forte, então, para considerar as médias, tá? Em geral, sempre que a gente integra, se a gente for pensar nisso aqui num ponto de vista mais probabilístico, você está olhando só para a média da psi. então, de fato, é uma informação que condensa tudo e geralmente é mais fácil de trabalhar, a gente consegue ter mais sucesso, por exemplo, no mundo da probabilidade olhando para as médias do que para a variável aleatória em si, tá? Então, teriam várias justificativas de por que isso é uma coisa inteligente de ser feita, tá? Ok, então, imagino que esteja claro para todo mundo qual que é a definição da psi 1, tá? E o resultado importantíssimo que eu quero comentar a respeito da psi 1 é esse aqui, tá? Se a gente conseguir mostrar que a psi 1 ela é assintoticamente equivalente no infinito a x2 sobre 2, nós vamos ser capaz de concluir que a primeira função de Cheb-Cheb é assintoticamente equivalente à identidade no infinito. e consequentemente o teorema dos números primos. Então, em outras palavras, quem conhece essa proposição aqui sabe que provar o teorema dos números primos na verdade pode se reduzir a obter uma expressão sintótica da psi 1 no infinito. Ok? E aqui que começa uma relação importante entre a função zeta de rima e essas funções discretas. A ideia é que durante o cálculo do comportamento assintótico de psi 1 a gente se utilize dos artifícios de análise complexa para poder obter esse resultado. Deixa eu primeiro convencer vocês de que a determinação desse comportamento assintótico aqui implica isso. Em seguida a gente discute um pouquinho a respeito das conexões com a função zeta daqui a pouco. Tá legal? Então vamos lá. Primeiro, vou olhar aqui para psi 1 ela é definida assim eu vou calcular a integral ao invés de calcular de 1 em diante eu vou calcular de alfa x até x. Então o que que eu vou fazer? Eu vou fixar dois números reais um eu vou chamar de alfa e outro de beta. O alfa vai ser estritamente menor do que 1 e o beta estritamente maior do que 1. Olha só. Vamos usar uma estimativa que é bastante elementar que é o seguinte olha já que a psi é uma função não negativa então a gente pode interpretar essa integral aqui como uma área abaixo do gráfico dessa função zeta escada. Então essa primeira desigualdade aqui ela surge de observar o que? Na verdade deixa eu falar primeiro da desigualdade que está no quadrado aqui porque corresponde ao diagrama que está aqui do lado. Essa desigualdade obtida é o seguinte pega esse fator aqui e multiplica por psi x isso aqui me dá o que? Exatamente a área desse retângulo aqui embaixo e a área desse retângulo é certamente menor que a área da função escadinha psi aqui entre os pontos x e beta x bacana. Outra maneira mais fácil de ver aqui também observe que a função psi ela é monótona não decrescente e substitui o integrando aqui pelo ponto de mínimo o ponto de mínimo vai ser no ponto do extremo esquerdo do intervalo de integração já que ela é monótona não decrescente certo? E aí faz a álgebra lá e você vai se convencer desse fato e que na verdade já aumenta a mente mais fácil pensar na figura aqui. dessa relação que eu acabei de mencionar que é verdadeira eu posso tirar as seguintes conclusões olha só então a gente aprendeu lá daquele quadradinho azul que o número psi x é limitado por essa média aqui e esse cara aqui usando o teorema fundamental do cálculo é o que? É a primitiva dessa função no ponto final menos a primitiva no ponto inicial primitiva da função psi é por definição é psi 1 então nós temos aqui psi limitado por essa diferença aqui eu só coloquei o x em evidência e agora eu vou dividir por x que é o cara que eu quero estudar quem que é o comportamento assintótico da função de dividido por x gostaria de provar que o limite dessa quantidade quando x tem de infinito vai para 1 legal então vamos dividir então esse cara aqui por x vamos dividir aqui por x vai ficar um x ao quadrado e aí eu vou ficar com essa expressão aqui a partir dessa observação eu vou copiar essa expressão aqui em cima esse slide está aqui e agora nós vamos fazer só algumas manipulações algébricas eu vou acrescentar aqui um beta ao quadrado para conseguir visualizar o que eu vou assumir que a minha função psi1 ela é assintoticamente equivalente a x2 sobre 2 então esse cara aqui eu vou saber calcular certo então por isso que eu insiro esse fator de beta ao quadrado que não estava nas parcelas anteriores e daqui eu separo também essa parte que eu estou assumindo que conheço o comportamento assintótico então eu vou ficar só com esse cara aqui legal bom agora a gente pode tomar limisups a gente sabe calcular os que estão em laranja os limisups das expressões em laranja vão ser o que vão ser aqui x2 sobre 2 vai ser 2 esse cara aqui então vai ficar limitado por esse limisup aqui eu vou calcular então cada um deles e em seguida vamos lá eu observo que o limisup dessa diferença aqui como esse cara aqui existe o limite isso aqui vai ser o limite da diferença esse aqui também existe a gente não precisa ficar tomando muito cuidado aqui com o limisup pode trabalhar direto com o limite certo e bom agora o que a gente descobre esse cara aqui converge então para meio está aqui esse também vai convergir para meio legal e agora é só fazer a continuão gera que resta aqui para a gente descobrir então que esse limisup fica limitado por meio de beta mais um olha que coisa bonita bom lembrando que o beta era escolhido de maneira arbitrária maior do que um eu posso afirmar que esse número aqui limisup dessa quantidade ele é uniformemente limitado por esse cara aqui isso também vale no limite quando o beta tende a um pela direita vai dar um também ok então esse limite aqui dá um e aí portanto a gente utilizando que a função de Chebchev a segunda função de Chebchev é sintótica x quadrado sobre 2 a gente descobre que a primeira função de Chebchev é sintótica identidade enfim a outra desigualdade para obter o liminif é feita da mesma maneira só que a gente usa agora a cota inferior para psi tá e faz a continha idêntica e nós vamos descobrir que o liminif também tem que ser maior igual então essa proposição ela estabelece esse fato que se eu consigo determinar o comportamento assintótico da média da função de Chebchev deixa eu chamar assim da média não normalizada eu consigo o comportamento assintótico da função de Chebchev se eu estou até intuitivo certa forma porque deixa eu voltar aqui no enunciado se esse cara que por exemplo é assintótico a X eu esperaria que a integral dele fosse assintótico a X 2 sobre 2 enfim tem que fazer essa conta que nós acabamos de fazer para se convencer de que esse raciocínio heurístico faz sentido tá claro pessoal alguma pergunta até aqui alguém quer fazer algum comentário perguntar alguma coisa eu pergunto aí a plateia algum comentário continuamos perguntas no final ok vamos seguir então então vamos beleza então agora em que ponto nós estamos nós estamos nesse ponto aqui olha só se nós somos capazes de provar que a X1 é assintótica X2 sobre 2 nós sabemos então já que a X vai ser assintótica identidade e que se a X é assintótica identidade nós finalmente concluímos o que a gente quer que é a prova do teorema do número primo então nós reduzimos todo o problema nosso de estudo a determinação desse cara aqui tá como que a gente vai fazer para determinar o comportamento assintótico da X1 isso aqui é o mistério agora e aqui nós vamos fazer uma conexão bastante inesperada entre a função Zeta de Rima e esse problema todo tá a ideia vai ser a seguinte nós vamos na parte 3 estabelecer o que é a extensão analítica de Zeta primeiro para esse semiplano ok e nós vamos ver que a derivada logarítmica de Zeta que é esse cara aqui tá ela pode ser representada em termos dessa série de Dirichlet onde esses coeficientes aqui são a função de Fomango tá certo então e essa soma da função de Fomango ela já remete imediatamente ao que a gente aprendeu no início do seminário de hoje que é a função de Fomango a soma da função de Fomango ela é diretamente relacionada daquim a primeira função de Cheb-Cheb então essa identidade começa a dar uma pista de onde de como que as conexões todas vão ser montadas tá aqui tem uma parte complicada que é a parte de mostrar que a Zeta admite uma extensão seguida eu tenho que mostrar a validade dessa identidade depois nós vamos ver o tanto que nós vamos adentrar nesses detalhes e agora deixa eu fazer o enunciado de uma proposição que faz a conexão entre Fsi-1 e a Zeta para depois tentar interpretar o conteúdo dessa conexão e o que isso tem a ver com o problema de análise assintótica que a gente está interessado tá então olha só essa proposição afirma o seguinte se eu fixar qualquer número real C tá maior do que 1 ok e olhar para qualquer X maior ou igual que 2 tá eu posso então essa proposição afirma que eu posso representar a função Fsi-1 de X por um limite de uma integral certo onde eu estou integrando aqui do ponto ao longo de uma reta tá de um segmento de reta que une os pontos do plano complexo de coordenada C menos IT ao ponto de coordenada C mais IT tá então eu tenho aqui o plano complexo tem aqui um número C marcado aqui certo então o segmento que eu estou me referindo é esse segmento de reta aqui esse aqui seria o ponto menos T esse aqui seria o ponto T tá um eixo Y então se eu integro essa quantidade aqui ao longo desse segmento em seguida tomo limite quando T tende a infinito ou seja no caso olhando para a integral imprópria ao longo dessa reta aí né real de Z igual a C tá o que essa proposição afirma é que isso aqui é uma representação de Y tá então se a gente quiser pensar nesse limite aqui né como valor principal de Pochini pode também representar eu escrevi esse limite dessa maneira que está mostrada aí nessa expressão escrita em azul tá daqui fica mais né bonita a frase de que essa é uma representação integral para esse cara aqui tá legal bom mas como que essa representação integral vai ser útil no na análise sintótica da Psi 1 esse é um mistério né que a gente precisa resolver vamos ver aqui algumas evidências de como que essas coisas devem se encaixar então vamos assumir por enquanto que nós temos a representação sintótica de Psi 1 tá é desculpa a representação integral né de Psi 1 por essa integral própria tá vamos lá eu vou assumir também que vale aquela identidade a respeito da derivada logarítmica de Zeta tá e aí o que que eu vou fazer bom eu posso pegar e substituir esse cara aqui dentro pra começar a tentar identificar os elementos né das coisas que a gente vinha discutindo no início do encontro de hoje deixa eu destacar esse cara aqui olha só se eu substituo a expressão tá da derivada logarítmica por essa representação em série de Dirichlet coloco subindo a integral fico com essa nova expressão aqui que tá nesse quadradinho branco destaque legal e o que que vai acontecer no final a ideia vai ser a seguinte eu vou tentar permutar essa soma com essa integral certo por quê porque essa integral aqui vai ter aqui uma integração um parâmetro ns e xs certo que vai me ajudar a recuperar a partir daqui a expressão da integral da função psi que tem a ver com a integral da função de Fumangô certo e aí o que nós vamos ver é que quando n e s estão relacionados de uma maneira muito esperta tá o teorema dos resíduos fornece um valor para essa integral legal ok e isso vai ajudar então a entender né que essa psi admite essa representação integral vamos dizer assim mas aí agora vem outra pergunta mas professor o que que essa representação integral seria útil no problema de análise assintológica então a resposta para isso está relacionada ao princípio do argumento tá vamos lembrar aqui rapidamente olha só o que que diz o princípio do argumento o princípio do argumento tá ele me diz o seguinte se eu fizer a integral da derivada logarítmica da função f que isso aí é igual ao número de zeros de f dentro da região limitada por gama menos o número de polos de f dentro da região limitada por gama tá então isso aqui é moralmente como se fosse né uma espécie de um contador de zeros e polos com peso né onde os polos entram com peso negativo bom se você examinar a demonstração do princípio do argumento você vai se convencer que ele admite essa generalização aqui imediata por conta da expressão da derivada logarítmica e dos zeros tá então você consegue ver que de fato se eu colocar um peso gx aqui na frente da derivada logarítmica ao invés de eu ter a contagem pura dos zeros de f menos o polo de f eu vou ter mais ou menos a contagem dos zeros só que vai ter esse peso dado por essa função g aqui tá legal e no nosso caso o que vai interessar pra gente nós vamos estudar um pouquinho da estrutura analítica dessa função aqui da derivada logarítmica nós vamos ver que o único problema que esse cara aqui vai ter na região que a gente vai estar interessado de integrar vai ser justamente um polo em s igual nós vamos conversar um pouco mais sobre isso no próximo encontro e desse polo em s igual a 1 é que virá a contribuição repara que essa integral aqui ela é desse tipo certo aqui eu tenho uma derivada logarítmica que é essa e aqui eu tenho uma função que é uma função de interesse que pelo princípio do argumento está relacionado com essa soma simples aqui nosso caso só vai ter uma parcela que eu só botei um polo e onde que é o polo em s igual a 1 então nós vamos nos perguntar qual que é o valor dessa função de peso aonde? no parâmetro 1 e qual que é o valor da função peso no parâmetro 1 olha que legal aqui é 1 mais 1 2 e aqui embaixo vai ficar o que? 1 mais 1 vezes 1 mais 1 que é 2 ou seja x2 sobre 2 então a gente está vendo aqui que é esse cara que me dá o comportamento assintótico ou seja esse tipo de representação integral aqui é bastante conveniente para fazer a análise assintótica dessa função que é o que a gente precisa então essas aí que são as ideias principais eu vou encerrar o nosso encontro de hoje discutindo os detalhes da prova dessa representação integral aqui antes de seguir eu queria saber se todo mundo acompanhou as ideias centrais do plano se alguém quer tirar alguma dúvida ou fazer algum comentário Leandro eu proponho o seguinte que está muito bom está muito claro está muito gostoso de assistir sua aula e esse vídeo vai ser disponibilizado para a turma antes do próximo encontro aí eles podem olhar com mais calma e dúvidas podem vir antes tá bom? bacana bom vamos seguir então pessoal eu vou então provar um lema auxiliar que vai me ajudar primeiro a calcular limite dessa integral aqui que corresponderia a esse cara aqui tá bom? e aí eu vou analisar para vários valores de x por que eu preciso fazer isso? porque lembra que quando eu substituir a derivada logaritmo de zeta pela função de Dirichlet eu vou ter essa variável aqui x sobre n elevada a potência s ou s mais 1 tá? para ter que fazer o cálculo do peso no princípio do argumento ok? e por isso então é importantíssimo na verdade não é que é importantíssimo mas é mais fácil separar essa análise aí e obter uma fórmula para esse tipo de representação e depois é fácil incorporar o fator da derivada logaritmo tá? então tá a afirmação é essa aqui ó para qualquer que seja o A real que eu pegar aqui se ele tiver entre 0 e 1 tá? essa integral aqui vale 0 e se ele tiver estritamente maior que 1 se tiver à direita né? ou igual a 1 então essa integral aqui vai valer 1 sobre 1 menos A tá? então a ideia é aplicar o teorema dos resíduos para conseguir fazer esse cálculo e aí existem né? como a gente está vendo aqui duas faixas de valores de A em que os resultados são né? o formato é bastante discrimo então isso sugere que a gente tem que separar a análise né? primeiro eu vou fazer o caso em que é bom primeira coisa na verdade que deveria ser mencionada aqui mas não vou perder muito tempo não é que para qualquer A positivo tá? essa integral aqui está bem definida na verdade se olhar para o limite quando T tende a infinito tá? que essa integral aí é absolutamente convergente ok? então aqui eu faço o argumento né? desse fato na verdade é bastante simples aqui nós vamos utilizar a estimativa né? que o valor absoluto da integral é menor ou igual que a integral do valor absoluto certo? esse cara aqui dentro desse segmento de reta está uniformemente limitado pela parte real né? então de A elevado a C e o denominador usando desigualdade triangular a gente consegue comparar com um cara que tem uma singularidade quadrática perna da origem legal? na verdade eu preciso de 1 mais T2 aqui para ficar bonitinho e evitar o problema aqui no zero tá? mas a moral da história é isso se vai comparar esse cara aqui com um cara quadrático o numerador é constante ao longo dessa reta né? o valor absoluto e aí a gente consegue verificar né? por conta da convergência dessa integral que a expressão está bem definida né? seria o primeiro passo agora vamos lá separar nos dois casos primeiro eu vou analisar o caso em que o a é maior do que 1 tá? então se o a é maior do que 1 o log do a é um número positivo vou escrever log ao invés de escrever log já vou denotar ele por beta tá? e aí eu vou considerar agora essa função de uma variável complexa f aqui que é a função né? do integrando daquela expressão ok? só que ao invés de escrever a elevado a s eu vou usar né? que o a é exponencial de beta e reescrever uma coisa assim aí agora eu consegui enxergar aqui mais claro como que eu vou aplicar o teorema dos resíduos tá? então eu vou considerar essa função f aqui quais são as singularidades delas? são s igual a 0 e s igual a menos 1 como é que eu calculo o resíduo em s igual a 0? bom basta calcular esse limite aqui pra se convencer de que s igual a 0 é um polo simples na verdade quando é um polo simples o valor do limite também já é o resíduo né? não sei se é nem porque já dá o primeiro termo das condições séries de Lohan dessa função e o limite é bem simples de calcular né? s vezes fs esse cara aqui vai cancelar então isso aqui vai tender para exponencial de beta sobre 1 ok? e portanto desculpa exponencial de 0 né? que é 1 sobre 1 portanto isso dá 1 tá? então o resíduo de f na origem é 1 e no ponto menos 1 a gente faz a mesma coisa calcula esse limite porque o menos 1 também é um polo simples então o limite também já me dá o valor do resíduo e o resíduo nesse caso vai ser menos 1 sobre a né? aqui é um cálculo elementar de limite tá? não tem nenhum segredo tá? bom pelo teorema dos resíduos nós sabemos então que se eu integrar essa função fs tá? ao longo desse circuito fechado aqui que é o segmento de reta né? cuja parte real tá no número c e esse aqui vai ser um semicircle ok? com o raio t suficientemente grande né? de forma que ele envolva essas duas singularidades então se eu considero t sobre essas condições tá? as duas singularidades da minha função f de s são essas né? menos 1 e 0 e a gente sabe pelo teorema dos resíduos que essa integral então tem que ser a soma dos resíduos tá? o primeiro resíduo é 1 o segundo é menos 1 sobre a então aquela integral vai ter que dar esse cara aqui tá? bom, agora eu uso as propriedades elementares da integral gama s é esse circuito né? formado por esse segmento de reta e esse semicircle então vou decompor ele né? nesses dois circuitos que tá escrito aqui esse cara aqui é o que interessa pra gente e esse aqui o que eu tenho que fazer? mostrar que esse cara aqui vai a zero né? quando t vai pra mais infinito ok? bom, pra fazer isso ao longo desse círculo é só observar que esse cara aqui vai ficar limitado pela exponencial da parte real né? quer dizer o valor absoluto da exponencial é sempre esse número aqui e a parte real de s moçada nesse circuito aqui olha só ela é sempre limitada por quem? por esse cara aqui por c né? então é é fácil de ver que esse cara aqui vai ser limitado denominador decresce quadraticamente pra zero quando t vai pro infinito tá? e aí portanto eu posso concluir que esse limite aqui é zero e disso segue então que desculpa passei um pouco rápido disso segue é e essa expressão aqui não tem essa parcela essa parcela é zero tá? portanto o cara que eu quero calcular é esse aqui tá bom? então exprova o lema pro caso a maior igual que 1 tá? pro caso a menor igual que 1 entre 0 e 1 a ideia é a mesma só que agora ao invés de integrar ao longo daquele circuito fechado eu vou ter que olhar pra esse lado direito aqui da reta né? de s igual a c legal? e vou fazer as mesmas considerações eu olho pra esse contorno que é a concatenação desses dois né? desses dois caminhos tá? ao longo do caminho circular eu vou verificar um decaimento quadrático do integrando no infinito legal? o numerador vai ser um exponencial que vai estar limitado porque agora o beta vai ser um número negativo bacana? então o máximo vai ocorrer aqui nessas pontes como tá mencionado aqui e aí a gente vai ter a mesma coisa tá? a integração ao longo né? do semicírculo ela se anula ok? ela vai pra zero e então disso segue que o lema é verdadeiro ok? deixa eu voltar aqui no enunciado eu acho que acabou sendo um pouco rápido mas enfim o que a gente conseguiu estabelecer foi isso nós calculamos esse cara usando resíduos tomamos os limites né? e verificamos o que vale isso aqui tá? eu dividi aqui por um sobre dois pi ok então pra encerrar o nosso encontro hoje a última coisa que eu queria mencionar é o seguinte tudo bem nós temos esse lema como é que a gente faz a conexão? bom eu olho agora pra função X1 por definição a gente sabe que ela é integral da primeira função chev-chev certo? eu vou usar a definição dele pra reescrever esse cara aqui tá? e aí eu vou reescrever isso aqui como se fosse uma série tá? mas introduzindo um fator de truncamento aqui pra que eu tenha as parcelas correspondentes aqui da expressão acima tá? esse fn de u essa função aqui ok ela vale até u e depois ela vale zero tá? então ela me ajuda aqui a truncar a somatório na posição correta né? só que representado dessa maneira com essa função auxiliar eu tenho um pouco mais a disposição as ferramentas do cálculo algumas coisas ficam mais fáceis e por exemplo particular olha essa observação aqui é essa integração pode ser trocada a ordem com respeito a essa soma questão de convergência que é tudo finito né? a gente tem essa outra representação pra C1 e agora eu vou trabalhar nesse cara aqui tá? e aí a ideia é é observar que essa integral aqui vale zero sempre que aconteceu que o n for maior ou igual do que o teto de x tá? então se a gente faz isso nós conseguimos usar essa integração para voltar a limitar aqui a soma tá? a soma vai ficar limitada por esse cara ok? e agora a gente vai lá e calcula isso aqui explicitamente olha só essa função aqui é bem elementar né? então o que que vai dar aqui a integral dessa função? tá? que o gráfico dela vai dar exatamente o que? x menos n vezes essa altura aqui que é 1 então vai dar x menos n então eu fico com essa representação aqui fulangou x menos n tá? para C1 legal? e agora agora o que que eu faço? bom vou lembrar aqui que esse x menos n eu posso reescrever como aquele 1 menos a do lema anterior e aí isso vai me permitir conectar finalmente a psi 1 com a função de fulangô e esse cara aqui aqui estão os detalhes mas eu acho que a gente não precisa fazer não porque de fato eu só vou formalizar essa última coisa que eu falei como vão ficar guardados aí os slides e a gravação talvez eu acho que esse seja um bom ponto para a gente encerrar hoje ok? Obrigado Neymar excelente Leandro excelente excelente expositor então eu abro aqui para se alguém tem algum comentário alguma já apareceu aqui o Giovanni perguntando quais referências você está utilizando Giovanni esse argumento ele é baseado no argumento que está apresentado no livro do Stein de variável complexa Stein Chakart é um livro novo da Princeton só uma coleção de três livros são três volumes um deles é sobre série Fourier e outro transformado de Fourier e outro sobre análise complexa esse é o de análise complexa ele tem esses argumentos lá muitas coisas não estão feitas em detalhes eu acabei escrevendo umas notas com alguns alunos aqui do March para explicar mais um pouco o argumento do Stein que é belíssimo muito legal muito bem escrito mas essas notas ainda não estão acabadas mas enfim alguns detalhes ou outros talvez eu poderia fornecer também algum pdf separado se for preciso mas quem tiver bastante energia consegue extrair tudo lá do Stein tá ele só não enfim não precisa esperar lá de achar os teores de convergência essas coisas ele não ele não perde tempo com isso não ele tá num outro um outro patamar de ideias tá mas tá tudo lá todos os ingredientes só ter um pouquinho de paciência você consegue fechar todas as continhas alguma coisinha que não foi tirada lá do Stein que tá aqui é do livro do Edwards é um livro acho que ele chama Rima Zeta Function é aquele livro que conta acho que é um dos melhores livros sobre a história da função Zeta tem coisa que eu tirei de lá também muito bom excelente tô vendo aqui os outros comentários o Marcelo tá agradecendo excelente pra palestra a Bruna falou que vai guardar esse material sete chaves obrigado obrigado então deixa eu te agradecer a você mais uma vez Leandro excelente palestra e eu gostaria então de falar com o pessoal pra gente fazer um esforço extra pra na próxima quinta-feira fazer duas sessões né de quatro às cinco a gente faz uma pausa vai no banheiro bebe água aí faz de cinco e cinco às seis pode ser não é então eu aviso ao pessoal durante a semana né o que nós precisamos encerrar agora são só as propriedades analíticas né porque que a gente pode utilizar essas representações integrais claro porque essa é a ligação bonita né que a gente precisa correr pra fazer isso bem bonitinho tá bom Leandro agradeço a você mais uma vez agradeço a todos por participarem deixa eu encerrar a gravação obrigado pessoal boa tarde a todos obrigado Neymar também tá bom e aí Obrigado.